Eita brutalidade! E aí, meus amigos, como é que vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já estamos aqui, 12 quadriciclos. O bicho vai pegar em Amaragim. A turma tudo reunida aqui já. Todo mundo com o seu pulverolzinho na mão. Para quem não conhece, pulverol. Pulverol antioxidante, lubrificante para você dar um grau no seu quadriciclo depois da trilha. Sensacional! Muito obrigado aí, Petrolusa e Edivaldo. Aqui, por estar cedendo o pulverol para toda essa turma maravilhosa. Tamo junto aí, pulverol, Petrolusa, topado. Você precisa disso no seu quadriciclo. Um abraço também aí para toda a turma da Mundo Quadri. Pneus aqui, Ariçã. Todo mundo aqui já com seus kits de Ariçã, tudo organizado. Vamos embora, que agora o bicho vai pegar, papai! Muita lama vocês viram no vídeo passado aí. Eu convido todos vocês a se inscreverem no canal e comentar o que você mais gostou do vídeo, que vocês vão ver a partir de agora. Vocês viram o trechinho aí antes? Viram que o bicho está pegando? É só um pouquinho do que vai ter na trilha. É pau, papai! Rumo aos 100k, 100 mil inscritos. Não poderia deixar de falar também do meu inseparável capacete 3 Sport by BF. Está sempre comigo, me acompanhando aqui nas trilhas. Então, trilha com segurança, trilha com BF, meu amigo. Tamo junto. Gostaria de agradecer também aqui a Alberto, nosso amigo seguidor da turma do Quadriciclo. Trouxe 19 cestas básicas. Está aqui nos Quadriciclos para brilhar e também está doando essas cestas básicas aí para quem mais necessita. Então, meu amigo, muito obrigado. Tamo junto. E certamente 19 famílias vão ser muito agraciadas com essas cestas básicas. Tamo junto. É a turma do Quadriciclo aí também proporcionando alegria e diversão no canal e também ajudando as famílias carentes. Vem com a gente que agora o pau canta, papai! 12 Quadriciclos e uma diversão, meu amigo. Vamos embora. A partir daqui sai do assalto e o cacete come, meu amigo. É a partir daqui que o bicho pega. Vamos embora. Um agradecimento especial aí, meu amigo Papa, que está aí na frente, no seu Canamil. Eu tive o prazer de conhecer hoje, há muito tempo, mais de ano que ele fazia parte do grupo do Zap aí. Mas eu estou tendo a oportunidade de conhecê-lo hoje. Muito obrigado, meu amigo Papa, pela presença aqui na trilha. Tamo junto. Começando a trilha aqui, já fazendo a primeira doação. Maravilha. Vamos embora. Tem muita coisa ainda. É só o começo. Começa assim, Maravilha. Começa assim, Maravilha. Já começa assim, viu? Já começa assim, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É bagaceira, papai Vamos embora Vamos embora Cepo, cepo Lá na rieira Lá na rieira Lá na rieira Deixa eu passar com a dor O quadriciclo é muito baixo Aí a rieira bateu embaixo Aqui é terra, o bicho pega Tá lindo isso aqui, viu, velho Lá vem, papa Eita, a chuva Qual é a chuva? Aí sim, viu Aí é papa, né, ninguém Não, papai Lá vem, sábio, no Renegade Vamos ver Ele tem que encher o pulmão Tem que encher o pulmão Porque eu vim devagar aqui Ele cepou Né Então ele vai ter que estar ali Senão vai cepar também Porque o Renegade é muito baixo Bora Vai Vai Lá vem, Mauro Vai Vai Pra cá, pra cá Vai, vai Tá bom Uhul Olha que catavala Olha que catavala Ele caiu na rieira ali Desce Do quadriciclo Vai Vai Pra sair da rieira Vá Vá Vai Vai Vá Vá Vai Vá 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 Acelera Pô Vá Vai Ae 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 Aqui, 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 bota aqui Lá em cima a gente dá bota lá Vai Vai, vai 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 Então Sali, 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 sali Aí é derico, papai Lá, vem Alberto Aí sim Chama Ave Maria Vem Mauro Aí é doideira Aqui é muito liso E tem que ter sendo 4x4 reduzido É muito perigoso Você é foda você Esse velho medo da bexiga, só o freio errado Ele tem que frear não, ele tem que frear não, ele tem que descendo e ela reduzindo Precisa frear não, velho Solta o freio de traseiro Solta o freio de traseiro, só aqui, ó Tem freio motor Solta o freio É muito perigoso O que é o mapa? Isso sim! Abre Maria! Lá vai o quadriciclo da sexta! Chama! Direto também! Bota a marcha de força! Bota a força! Aê! Aê! No 4x2, hein? 4x2, hein? Aê! Agora, Alexandre! Lá vem ele disse que tá furando hoje! Ó pra aí! Coisa linda, velho! Lá vem o Renegade! Na categoria! Na catega! Categoria! Vem, Mauro! Chama! Vem, Mauro! Vem! Vem, Mauro! Vem, Mauro! Vem! 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 Vamos doar mais cesta básica aqui Uma cesta, está melada de lama, mas o que tem dentro é o que vale Amém, vamos embora Vai de bora, vai de bora Vai pai Eita, vamos fazer a receita Eita, eita, foi aqui que foi a desgraceira Vamos ver agora de novo Olha aí Como é, eu passo primeiro para atolar Ou vocês passam? Eu vou ficar todo jeito Eu acho que agora eu fico porque choveu e está pior aqui Eu vou tentar passar primeiro Aqui tem o Renegade E aqui tem a plateia, tudo doido para que eu atole Vamos ver se eu atole, né? Vamos ver Vamos ver a turma ali agora Vamos ver a bagação Eu passei pelo lado mais difícil que é do lado de cá Na semana passada a turma estava passando pelo lado de lá Vamos ver agora como é que a turma se sai, vamos lá Lá, vem Alberto Já ficou O primeiro já ficou Já era, papai Me dá com o seguro, me dá? Ainda bem que está protegido Limpa aqui, por favor Olha a papa puxando ali Quero ver tu aqui, vice-papa Isso sim é uma lama, papai Vem para aí Olha para aí Lá vem Eu caí aqui embaixo E a parte ficou Lá vai eu ali Puxar o primeiro Deixa eu destravar aqui, ó Destravar o mundo quadre aqui Guinchos Da mundo quadre Destraver aqui e puxar o guincho Olha como está bagacinho Leva lá Leva a câmera, leva a câmera Vamos lá Tem que puxar com... Eu estou puxando com guincho e puxando também aqui com... Vamos quadre Bora, bora, bora Não, desce dele, desce dele Desce dele Aê Diretamente de canhotinho Inaugurando A capital da trilha Era doido para fazer trilha aqui na capital Vamos ver agora se ele vem para atolar ou vem para passar Chama, papa Chama, papa Tá vendo, velho? Tá vendo, velho? O velho é maior demais Dá-lhe! Oxe! Come! 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 Só bonito Encher o pulmão Encher o pulmão Aqui, mas aqui aliviou Vai! Vai dar um banho nela agora Cala aí, pô! Vai dar um banho Vai, vai! Vai dar um banho Lavei um banho Vai dar um banho Vai dar um banho Vai dar um banho Vamos puxar o pulmão Vamos puxar o pulmão Acelera! Vamos! É assim, papai É assim É o Renegade passando e ajudando o povo Aí, ó Aí, aí, aí! Fica aí, ó! Meu amigo, papai Você vem de carotinho O que é que tá achando da capital da trilha? Papai Lama sem igual Só não tem lama no caroço pro olho e moda o óculos Olha pra aí Que bagaceira Vai, papai Segura Chama aí Pera aí, pera aí Aqui é assim Chama! Isso é lindo, papai! Isso é primavera! Vem pra cá! Uma cem mil inscritos, papai! É! O homem cansou! O homem cansou! Vai, categoria! Numa situação dessa aqui Não adianta tá acelerando, acelerando Não adianta Vai contando o motor Só pra ir pegando a tri E... Deixa que o bicho lá trabalhe Essa é a ideia Linha técnica equatômica do quadricito, mano Olha aí Isso é uma coisa linda Aproveitando aqui Pra mandar um salve Pra essa turma maravilhosa E seguidores da turma do quadriciclo Um salve aí Pra... Willemes De Nossa Senhora do Ó E Pujuca Pernambuco Pra Nilson Lá de Guabiraba Paraíba Pra... Caetano e Renato Meus amigos aí De Teresina Uma pegada aí Do TV Que bota furando Pra Kiko Meu amigo Kiko De João Pessoa Peixada do Kiko Você aí que é da região Vai na peixada do Kiko Que é topada Meu amigo Kiko Grande abraço Ao Comandante Hamilton Meu amigo Comandante Hamilton Que deveria estar aqui Mas está com uma filhinha aí Recém-nascida Então tá certíssimo Tem que estar com sua esposa Cuidando da filhinha E deixa as trilhas pra depois Primeiramente a família Né? Vamos embora Vanessa da trilha aí Que tem um canal no Youtube Você que não conhece Bota lá Vanessa da trilha Ela é topada Meu amigo Ela se garante nos vídeos aí Os vídeos muito engraçados aí Que ela faz umas montagens muito legais Aí também a Michel Motovlog Meu velho Michel que tá sempre seguindo a turma do quadriciclo Vê que coisa linda Isso é lindo papai Francisco Corinto Lá de Aparecida do Goiás A turma do Goiás Grande abraço André Silva Do Rio Grande do Norte André que tá doido aí Pelo meu capacete BF Aí né? Grande André Um abraço Amigos da lama Lá de Joaquim Gomes Alagoas E por último Gigi Aventura of Road Lá de São Paulo Grande abraço aí Pra todos vocês A galera que eu não citei Sintam-se também abraçados E a turma do quadriciclo Nessa lama maravilhosa papai O pau Amém O resgate da dota Ei! Ei! O que foi isso aí? Oxe! Ó pra aqui Atolou Ave Maria Já que o homem tá surto Vamos batizar né? Batiza o homem Batiza o homem Vê! Primeira trilha com lama Tem que ser batizado assim mesmo Pra lá, pra lá Não, é porque tá na ribanceira aqui Aê, reto, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Galera Lá vem O sistema é fruto papai Lá vem Edson Aê, olha Vê, vai Aê, olha Aê, olha Aê, olha Aê, olha só a bagaceira aqui na frente é a lama de Kiko mas realmente não dá pra passar vamos tentar desviar aqui vamos lá aqui é hora de limpar o radiador é hora de limpar o radiador todo mundo tomando banho na lama aqui é onde o bicho pega também olha aqui, olha a besteirinha lá vai eu lá vai eu é impressionante vei, olha pra aqui olha pra aí olha pra aí chama a placa chama o papa isso é lindo meu amigo oh Edson Edson é o que? é caceta, aqui é renegade porra aqui é o paraíso paraíso? aqui é o paraíso aqui é o paraíso tu tá aonde? aqui é a capital da trilha aqui é o paraíso olha a gente vem atoar mas eu mostro o que passa guarda ainda já ficou tem que ser na frente tem que ser na frente vai 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 ae vai Preso Derico tá do teu lado Lá vem Alexandre Pra dar banho no povo Ele vai encher Ele vai encher Oxe, já ficou Vai, vai, vai Lá vem o rasgate Lá vem o rasgate Aí, aí, aí Aí, aí Chegou Vai Vai, é ele Aí, 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 aí Darico Tu já foi puxado Agora vai ter que fazer bonito aí Vici É põe no canto Põe no canto Vai, cuidado com o par Não bater no 4.5 aqui de lado Vici Vai, vai, vai Desce nele É o contrário É o contrário, o contrário Bota a primeira Aí Vai pra frente Vai Ele vai Ele vai Não tá com a bexiga, não Ele vai Aqui já tá puxando Alexandre Puxando Alexandre Aqui é bagaceira, papai Olha aí, ó Torou a corda XMR dando na canela aqui Hein, papai XMR hoje Vem pra mostrar que é pração Aí, tá sério Aqui é milzão 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 Ai, mano, é desenrolado Desenrolado, hein Vai passar aí Lá vem mal, tá não Eita porra Desenrolado Desenrolado Virou onda Virou onda Se garantiu Agora vai 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 Eu não acredito que tu ia passar por anel Põe Vem Tullio Vamos bater no meu quadro Virou onda O cara Porra Mago Vai passar por aqui, né Eita Vem Tullio Vem Tullio É melhor tu dar um rézinho Vem Tullio É melhor tu dar um rézinho Agora vai Agora vai Vem É melhor tu dar um rézinho Vai ficar lá e ali Sei lá, tô lá Sei lá, tô lá Lá vem Acelera Pra romper essa besteirinha aqui A turma correu pro lado E o Fábio foi desafiado A pegar o Renegade E o Fábio Edson Joga no meio Chama Eita brutalidade Segura, menino É uma máquina, velho Tullio Tu é doido, velho Tu é doido, velho Tu é doido, velho Vai 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 É doido, velho É doido, velho É doido, velho Ó, mago Que coisa linda, velho Mauro Mauro abriu o caminho Todo mundo com medo de passar na lamba Mauro abriu o caminho Todo mundo veio Agora vem pra isso Vem pra isso Ó pra isso Que coisa linda Ó pra aí Coisa linda, papai Vamos embora, vamos embora Hoje tá cheio Ó pra aí Dá um grau no radiador Afinal de contas Ele é merecedor Chama, chama Chama Chama, chama Arrocha agora Chama Ó, desce dele Desce dele Desce dele e ajuda Chama agora Chama Vem embora Próximo Vai Chama no rodinha Vixe, nossa senhora Bota o pé pra trás O pé pra trás Bota o pé pra trás, pô E ele, ele Vá, não Volta, volta Vá, se embora, rapaz Dá pra ir, vá Vá, se embora Vá, vá Vá, vá Vai pra cá, porra Levanta a frente, levanta a frente Levanta a frente Sai, 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 sai Eita comida Baixa ela, baixa aí Vai pra trás, vai pra trás Vai, vai, galera Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Vai, vai Vai Ai Ai sim Se garantiu Vai, vai Vai Vai, vai Duca é equipa quadra Show Lá vem Mauro Também que são as Nokia da Duca Aê Chama pra cá Mauro Duca Vai Ai sim Acelera, acelera Vai, vai Pra lá, pra lá Sim, sim Vai, vai Desce dele, desce Desce dele Desce dele, desce dele Desce dele, desce dele Desce dele, desce dele Aê Vai, vai Show de bola Vai, vai Bora, bora, bora Vai Vai, vai Acelera Vai, vai Vai, vai É, meu amigo É levando o sexta básica Para os lugares mais extremos Ha, ha, ha É isso aí Vem, papa Levanta a cara do bichão Levanta a cara do bichão Chama Ai O homem é bruto É, meu amigo Ah O riozinho aqui de Malifita Comeu dois ronguinhas Esse bebeu água E esse bebeu aqui A gente vai agora pra primavera Que tá aqui de lado E vamos trocar o óleo Ih, a vida não segue É pau Bom, a gente vai passar de novo Porque É Vai Quase tarde Lá vem papa No seu XMR 1000 Chama Chama Chama, chama, chama Vai valendo Vai Oh, coisa linda Aí sim Lá Vem um guerreiro aí Boiano Passando ele Boiano Pra ser rebocado Pra cidade Lá a gente Troca o óleo Sobe, sobe Pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Pra cá, pô Desenrolado Te garantiu Secação Pra cá Pô Tende Olha pra aí Cadê a sua mãe? Tá onde? A sua mãe tá onde? Dá as duas a ela Dá as duas a ela Certo Por nada Aí só dá a belada do ombro por fora Por dentro tá tudo tranquilo Deixa, deixa, deixa Vem cá aí, passar a mãe Aqui tirou O óleo misturou com água Aí tirou a vela pra não dar calcidáulico É, vai dar uma limpada na vela agora E pau de novo Vamos embora Já trocou o óleo? Trocou duas vezes Duas vezes Só uma É bom trocar a outra Beleza, vamos embora Aí já botou a vela agora Que maravilha Aí agora Dois minutos funcionando Só pra dar uma girada Depois desliga Real o óleo de novo E Troca Bota mais 2.8 De óleo E filtro novo E pau no rondinho de novo Meu véi E aí meus amigos dos quadrilheiros Estamos chegando ao fim aqui da trilha Como tá começando a ficar tarde Gravar no escuro é muito ruim A imagem não fica boa Então a gente tá aqui em primavera Acabou de dar uma organizada nos quadriciclos aqui Tirou o óleo que entrou no motor, né? Barriou o óleo, botou tudo novo Tava maravilha Uma agradecida especial a cada um Que estava aqui conosco Muito obrigado Obrigado a você também Que assistiu o vídeo até aqui Tamo junto Rumo a 100.000K Com a parceria da Equipa Quadra A maior loja de peças de quadriciclos do Brasil Vamos completar 100.000 inscritos Até 31 de dezembro de 2020 Vai ter um sorteio aí De um jogo de roda Mas pneu completo aí da Duque Sensacional Então a gente vai encerrando o vídeo aqui Todo mundo já preparado Vamos nos organizar agora Pra poder ir embora Infelizmente Como tá ficando tarde Não dá pra gente gravar Tamo junto Vamos embora Se liga aí Deixa teu comentário aqui Com o que você mais gostou do vídeo É pau papai Isso é turma do quadriciclo papai Isso é turma do quadriciclo papai E eu não vou mandar